A computação gráfica abrange diversas áreas, como por exemplo, animações, produções publicitárias e até mesmo a área da educação. Mas você sabia que a matemática tem um papel importante dentro da computação gráfica? Hoje, no quadro Conversa com o Pesquisador, o professor João Paulo Ribas fala um pouco sobre esse universo. E além disso, Deogenes Júnior, do Laboratório de Ambientes Virtuais Interativos da UFMT, nos conta como foi o processo de desenvolvimento dos jovens educativos, produzidos pelos alunos de computação. A computação gráfica é uma área da ciência da computação que trabalha com imagens, mas não só imagens, mas com modelos matemáticos e computacionais que representam as imagens. Ela é dividida em três sub-áreas. A primeira delas é a síntese de imagens, a outra área é o processamento de imagens, que parte de uma imagem digital para fazer um processo de melhoramento e produz uma outra imagem como resultado. E a terceira área é a análise de imagens, que é o conhecido como reconhecimento de padrões. Todas as etapas para a geração de uma imagem têm técnicas matemáticas, desde lá a parte de representação, modelagem, até as etapas que a gente chama de renderização, que é todo o processo de modelar a imagem e converter ela para a informação visual que é visualizada num dispositivo de monitor de vídeo, por exemplo. Quem for desenvolver alguma aplicação gráfica, então é necessário a pessoa conhecer as disciplinas de computação, programação, enfim, as técnicas da computação, e sobretudo da matemática, né? Álgebra linear, geometria analítica, geometria descritiva. O profissional não precisa ter o talento de saber desenhar, né? Ele tendo uma noção de desenho técnico, geometria descritiva e analítica, contribui bastante, né? Se for um profissional que vai apenas operar um software, ele não necessariamente precisa ter um conhecimento específico, né? O LAVE é um laboratório dentre os vários aqui do Instituto de Computação. Ele é composto de mais de 20 professores de diferentes áreas que vão desde a privacidade, a experiência de usuário, a interação entre o humano e o computador e ambientes virtuais interativos. Então, o LAVE, ele estuda a parte da computação entre a interação entre o humano e o computador. Aqui foram desenvolvidos os jogos sérios, que são jogos que eles têm um objetivo e que eles têm uma teoria muito bem definida antes de construir os jogos. Porque esses jogos sérios, eles têm o objetivo de ajudar alguém, o objetivo de auxiliar em algum problema. No caso dos jogos, a computação gráfica, ela vai desde a produção das imagens, de conceitos dos jogos, que você faz ela geralmente em software dentro do computador, e ela também parte até na parte da construção do jogo, que é a utilização de componentes de jogos, que podem ser um cubo, um componente como um personagem jogável. Esses personagens e esses componentes, eles são utilizados nos jogos e são alterados dentro desses jogos a partir de transformações matemáticas. O planejamento do jogo na área de indústria, por exemplo, eles utilizam um documento chamado Game Object Design. Eles dizem que é a bíblia da construção dos jogos. Nesse documento estão todos os passos e todos os riscos associados à construção de um jogo. Então, nesse projeto, você tem as partes interessadas do projeto, você tem os riscos do projeto, você tem quais objetivos que o seu jogo vai ter, qual o mercado do jogo, qual o segmento de cliente você quer atingir, quais os elementos que esse segmento de mercado você vai ter nesse jogo e quais você quer, de fato, que sejam utilizados no jogo. Viu só? Cálculos, arte e tecnologia se juntam para transformar dados em imagens e, assim, produzir jogos, projetos arquitetônicos, efeitos especiais e muito mais. Se você curtiu esse vídeo e quer ficar por dentro de outros assuntos, não se esqueça de acessar o nosso canal. Até mais!